durante a Idade Média, com o aprimoramento da técnica lógica, a ideia de uma grande filosofia dogmática, isso é uma filosofia que expressasse o sistema do mundo, vai tomando corpo. Também pelo fato de que a filosofia atuava ali como uma espécie de um suporte pedagógico da teologia, da doutrina cristã, a qual é, sem dúvida, uma doutrina positiva, é uma doutrina dogmática, expressa algo sobre a natureza da realidade. E a filosofia contribuía para isso, porque ela fazia parte da grande construção dogmática, que, no entanto, nunca se fechou, nunca terminou. A etapa seguinte, que vem com o Renascimento da Filosofia Clássica, com Newton, Descartes, Bacon, etc., ela toma decisivamente o aspecto de uma ciência dogmática. Quer dizer, a filosofia se identifica com o que hoje nós chamaríamos ciência e ela procura, então, nos descrever o sistema do mundo, tal como ele é realmente. Então, surgem, por exemplo, as filosofias mecanicistas, que explicam o universo inteiro e também o ser humano, como se fosse uma máquina, um sistema de máquinas, com as dadas os princípios elementares, o resto pode ser deduzido logicamente, por assim dizer. Você vê que em Descartes, por exemplo, você tem os princípios da teoria do conhecimento, que ele expressa ali nas meditações de filosofia primeira, e depois você tem uma série de tratados sobre a estrutura do mundo, incluindo o homem dentro do sistema. Você vê no Tratado das Paixões, que é um livro de psicologia, por assim dizer. E a psicologia de Descartes, toda ela se deduz dos princípios mecanicistas colocados no início. Com o Newton, você vê uma coisa um pouco diferente, porque Newton, ele dá pela primeira vez um sentido realmente científico ao mecanicismo no livro O Princípio Matemático da Filosofia Natural. Mas ele não chega a tirar conclusões, você não pode dizer que ele criou um sistema de filosofia mecanicista, ele não criou, ele deixou ele aberto, porque os grandes problemas que ele se colocou eram de natureza teológica, e ele não conseguiu resolver nenhum. A grande esperança dele é criar uma teologia unitária, quer dizer, teologia que eliminasse a noção da trindade e se girasse em torno da ideia da unidade absoluta de Deus, o que o aproxima, sem dúvida, da teologia islâmica, que é da unidade absoluta. Você procura nas obras de Ibn Arabi, ou Abdur-Razak al-Kashani, são as teologias da unidade absoluta, não há trindade. E isso, o Newton queria chegar nisso. Até hoje nós não sabemos exatamente o resultado que ele chegou, porque a maior parte do que ele escreveu a respeito não foi publicado até hoje. Eu sei que, então, isso é um abacaxi, um enigma. Durante, pelo menos, dois séculos, a existência do Newton teólogo foi ignorada no Ocidente, e se criou a imagem como se Newton fosse um cientista moderno, um professor universitário moderno. Ele não era, ele era eminentemente um teólogo, do entender dele. Inclusive, a par da lei da gravitação, era um capítulo de uma longa argumentação teológica que ele pretendia fazer. Isso ficou desaparecido, e foi o economista John Maynard Keynes que, num leilão de manuscritos antigos, comprou lá um lote de papéis, foi ver, eram escritos teológicos de Newton, mas era uma monstruosidade, um negócio de milhares e milhares de páginas. Até hoje isso não foi estudado direito. Então, o que era realmente a filosofia de Newton, ninguém sabe, a não ser, evidentemente, os jornalistas brasileiros. Eles sabem tudo o que Newton disse, e têm certeza absoluta a respeito, fora o resto do mundo, continua ignorando isso aí, e confessa a ignorância. A ideia da filosofia como sistema do mundo, como ciência objetiva do mundo, ela continua em vigor ao longo de todo o século XVIII, e chega, no fim, a certas dificuldades, porque, se a filosofia é uma ciência objetiva, que nos diz o que é a realidade do mundo, por que existem tantas filosofias diferentes, por que elas estão em desacordo? Então, vamos dizer, o desacordo universal das filosofias provoca o nascimento do ceticismo, em parte com o bispo Berkley, George Berkley, e em parte com o David Hume. Hume é um escritor maravilhoso, e os ensaios dele, destruindo todos os tipos de conhecimento possíveis, são uma delícia para você ler até hoje, e são uma vacina contra qualquer pretensão dogmática que um filósofo possa ter. Ele questiona, por exemplo, toda explicação científica se baseia na ideia de causa, mas nós não sabemos o que é exatamente uma causa, e nem sabemos se isso existe. Ele dá o famoso exemplo que ele dá, é que vem aqui rolando uma bola de milhar, ela bate na outra, e a outra sai rolando também, e nós dizemos que uma causou o movimento da outra, mas é o seguinte, nós só vimos uma bola rolando, e depois vimos outra bola rolando, nós não vimos causa nenhuma. É verdadeira a sua observação, quer dizer, a causa enquanto tal não é visível, a causa seria um elo invisível entre acontecimentos visíveis, e isso não é uma noção tão óbvia em si mesma quanto nós desejaríamos, é uma coisa complicada. Dessa, do ceticismo de Hume surge então a filosofia de Kant, Kant está profundamente impressionado com duas coisas, de um lado a filosofia de Hume, e do outro lado a física de Newton. Ele percebe que a física de Newton tem comprovação experimental, quer dizer, é um conjunto de cálculos, é uma demonstração canônica, por assim dizer, que é repetidamente comprovada pela observação e medição dos fatos. Eles então quer dizer que nós temos um conhecimento objetivo aqui, um conhecimento sobre a realidade objetiva do mundo, e por outro lado, nós entendemos que a filosofia está toda cheia de contradições internas, e que o conjunto disso é totalmente ilógico, então temos aqui um problema, porque temos um conhecimento certo, e sabemos que só podemos obter conhecimentos incertos. Então temos que resolver isso de algum modo, e ele resolve de uma maneira que é até engenhosa, quando ele diz que a verdadeira ciência não deve ser buscada na realidade do mundo material externo, mas nas estruturas da razão humana. Ou seja, o conhecimento é verdadeiro, não porque ele coincide com os fatos, mas porque ele coincide com as estruturas da razão humana. Nesse sentido, você não pode dizer que é um conhecimento verdadeiro, apenas é um conhecimento adequado às exigências da razão humana. Isso teve uma influência avassaladora em toda a filosofia, nas ciências, especialmente nas ciências humanas. Então, tem que dizer que nós só podemos conhecer aquilo que está adequado, que é comproporcional à nossa estrutura de percepção e às categorias da nossa razão. Portanto, nós não sabemos o que é o mundo, não sabemos o que é a realidade, nós sabemos que são aquelas partes da realidade que estão adequadas ao nosso formato. Então, é por isso que nós só conhecemos o fenômeno, o fenômeno é aquele que aparece. E aquilo que aparece, aparece porque é comproporcional ao nosso aparato de percepção e às estruturas da nossa razão. Só conhecemos o fenômeno e não as coisas em si, ou seja, não o mundo como é em si mesmo. Então, entre esses dois aspectos da filosofia, a filosofia da realidade e a filosofia do ser humano, Kant faz um arranjo para dar à filosofia do ser humano áreas de uma ciência racionalmente estabelecida como se fosse a filosofia do mundo. Durante o século XIX, com ou sem a influência de Kant, predomina por toda parte a ideia da filosofia do mundo, quer dizer, a filosofia se aproximando do que seria uma ciência. você tem a voga do materialismo, sobretudo em inglês, e... Por outro lado, os descendentes de Kant acabam, por assim dizer, matando o pai e criam imensas filosofias sistemáticas da realidade do mundo, quer dizer, Fichte, Schelling e Hegel realmente são filósofos do mundo, mas... Que barulhense! Essa porcaria aqui, olha aqui. Como é que desliga isso? Então, se você dá uma olhada na filosofia do Fichte, ela é toda subjetivista, por um lado, porque ele acredita que a única realidade que nós conhecemos verdadeiramente é o eu, mas a partir do eu ele descreve o mundo inteiro. Então, estão tentando resolver o conflito da filosofia do mundo e filosofia do homem. Hegel faz a mesma coisa e Schelling também. Então, são grandes sistemas que partindo do idealismo, do subjetivo, tentam alcançar o máximo de objetividade possível. Você vê com Karl Marx o que acontece, ele também dá uma solução na medida em que ele diz que a verdadeira realidade não é propriamente a natureza em si e também não é a parte subjetiva do homem, mas é a história das... dialética das tentativas do homem para transformar a natureza segundo os seus interesses e necessidades. esta é a verdadeira realidade. A verdadeira realidade não é nem a natureza e nem o subjetivo, não é nem o objeto, nem o sujeito, mas é a transformação da natureza pelo homem. Não deixa de ser uma solução também engenhosa até certo ponto. Mas ela é engenhosa enquanto proposta, mas se você perguntar qual é o resultado objetivo, o resultado final objetivo obtido pela ciência marxista, ele é muito pobre, na verdade. logo surgem contestações devastadoras da filosofia de Karl Marx e em seguida nós mergulhamos no mundo da subjetividade total com Nietzsche, onde ele diz que a filosofia é uma expressão da fisiologia de cada filósofo. O filósofo nasce com certa predisposição caracterológica, psicológica e a filosofia dele não é senão a expressão do seu modo de ser particular, o que sem dúvida é válido para a própria filosofia do Nietzsche. Não adianta você querer reduzir a filosofia do Nietzsche a um sistema do mundo, houve um churret chamado Eugen Fink, que era secretário do Edmund Husserl, e que ele estudou muito a filosofia de Nietzsche e tentando descobrir ali um sistema filosófico sobre o mundo e descobriu cinco dentro da mesma filosofia. Então, evidentemente, se tinha cinco, quer dizer, não tinha nenhum e o que sobrava era a personalidade do Nietzsche. Então, quando se lê Nietzsche, evidentemente, você está lidando com um poeta que expressa, a poesia, a famosa definição do Benito Croce, é expressão de impressões. Então, a impressão, ela é sempre válida e sempre verdadeira, porque é o que o sujeito percebeu naquele momento. Ela só não é generalizável. Quer dizer, não é porque esse sujeito percebeu uma coisa assim que eu também tenho de perceber, mas eu não posso negar que ele percebeu assim e que a expressão que ele está dando é perfeitamente adequada ao que ele percebeu. Então, a filosofia de Nietzsche é toda uma coleção, vamos dizer, de percepções de relance, todas elas muito brilhantes, muito geniais, mas que não constituem propriamente uma filosofia. Você pode dizer, constituem os germes de várias filosofias possíveis, mas aí vamos cair na definição da Suzane Keilanger que define o símbolo como uma matriz de intelecções possíveis. Então, o que é a obra de Nietzsche? É uma coleção de símbolos que são matrizes de intelecções possíveis. Você lê Nietzsche, sempre tem algum insight, um não, você tem vários insights sobre muitas coisas, porque a natureza simbólica do estilo dele estimula você, tem um efeito hormonal sobre a sua inteligência. Muitas pessoas, quando têm esses insights, elas acreditam que estão concordando com Nietzsche, mas isso é errado, o Nietzsche não disse o que elas estão pensando, ele simplesmente soltou o símbolo e deixou o símbolo exercer a sua influência hormonal em cima da cabeça de cada um. Eu vejo os grandes admiradores de Nietzsche, jamais conseguem nos explicar o que Nietzsche disse. Inclui o Jordan Peterson, o admirador do Nietzsche. Mas qual é a raiva da filosofia do Nietzsche? Ele não sabe, ninguém sabe. Martin Heidegger, também é um grande admirador, Nietzsche escreveu um livro em quatro volumes, no qual ele expõe a filosofia de Martin Heidegger e diz que é a filosofia de Nietzsche, mas não é, evidentemente. Então, eu acho que quem está certo é o Fink, o Nietzsche é irredutível a uma filosofia. Ele é, eminentemente, um escritor poético, com uma potência de sugestão imensa. O estudo ainda foi agravado pelo fato de que, na idade madura, ele tinha sífilis terciária e tinha dores de cabeça horríveis na maior parte do tempo e só conseguia trabalhar em intervalos de tempo muito curtos. então, ele desenvolve a técnica do aforismo, que é uma frase solta, não tem uma exposição continuada. Esse aforismo também, por isso mesmo, eles condensam uma multiplicidade de significado, um negócio tremendo. Eu acho que as obras de Nietzsche são tão ricas de simbolismo quanto a Divina Comédia ou as obras de Shakespeare. Mas não podemos considerar como um filósofo sistemático, no sentido que seria Kant ou Platão ou Aristóteles. É uma outra coisa. Então, não podemos dizer que no ponto em que Nietzsche deixou as coisas é o ponto em que nós estamos hoje. Quando surge uma história, em parte, inspirada em Nietzsche, escolas como o desconstrucionismo, que vão eliminar qualquer possibilidade do discurso sobre qualquer coisa, dizendo que o discurso só tem sentido dentro do próprio discurso, isso aí ainda é um pouco o resultado da filosofia do Nietzsche. Ele tornou impossível dizer qualquer coisa objetiva sobre qualquer fenômeno real. Então, o discurso tem como significado um outro discurso que tem, leva a outro discurso e outro discurso e assim por diante. é como se todas as palavras que nós conhecemos estão todas no dicionário. Então, dizer qualquer coisa não é senão transitar entre várias partes do dicionário, combinando as palavras no sentido que bem lhe pareça, mas dentro do dicionário não há coisa nenhuma, só há palavras. E o sentido de uma palavra, o que é? Ou são outras palavras que explicam, detalham o seu significado, ou é, pode dizer, como o Fernando dessociou a diferença entre ela e todas as outras palavras. Então, isso quer dizer que entre o mundo das palavras e o mundo das coisas não há conexão. Este é mais ou menos o ponto em que nós estamos. Eu acredito que em grande parte o sucesso dessas escola foi devido a um fenômeno interno do mundo esquerdista. porque o marxismo começa como uma tentativa de criar um macrosistema de conhecimento objetivo. Ele se pretende totalmente científico. Nós temos finalmente aqui a expressão científica do mundo humano e histórico. E, ao longo do tempo, vão surgindo tantos problemas internos no marxismo e, ao mesmo tempo, o movimento comunista inspirado nele espalha tantas mentiras e tantas loucuras no mundo que os seus adeptos e admiradores de mais alto que ir chegaram à conclusão. Falam, olha, a única maneira de nós limpar nossa barra é nós negarmos a existência da verdade. Nós já mentimos tanto que se a verdade existe, nós estamos lascados. Então, eu estou resumindo grosseiramente, mas eu acho que no fundo foi isto. Vamos negar a verdade e, então, nós fazemos da mentira a única possibilidade da linguagem não nossa. Então, nós mentimos porque a linguagem é mentira sempre. Então, nós não temos culpa por assim dizer. Note bem, esta filosofia tem uma influência imensa no mundo universitário. então, você vê essa coisa incrível que, por um lado, as pessoas professam uma filosofia que nega a existência de qualquer verdade e, na medida que elas professam essa filosofia, elas se apanham cada vez mais às verdades nas quais elas acreditam, verdades ou mentiras. Então, é claro que a possibilidade de uma discussão, qualquer discussão racional, foi absolutamente eliminada. E o que nós vemos é a convivência pacífica entre o ceticismo total e o dogmatismo total. É claro que aí nós estamos em pleno hospício, a coisa não pode continuar assim, é impossível continuar assim. Nós vemos que no mesmo período você tem o desmantelamento dos regimes comunistas na União Soviética e no leste europeu e o crescimento de um movimento comunista não dogmático no Ocidente. Não dogmático por quê? Porque a partir dos anos 90 surge o que é o network, a guerra internética. Foi usada ali, começa a ser usada na guerrilha de Chiapas, no México, onde o partido desiste da sua estrutura hierárquica, linha de comando e cria, em vez disso, um sistema de redes que se intercomunicam onde as palavras de ordem partem de vários centros simultâneos unidos apenas não por uma doutrina dogmática, mas por um estado de espírito, por exemplo, um ódio a inimigo comum, o Serio Ocidente, o Grande Satã, qualquer coisa desse tipo. Então, não é preciso haver um comando unificado, isso é que é importantíssimo, desde a década de 90 as coisas são assim no movimento comunista, então você apela a um estado de espírito que está vagamente disseminado em todo o público que está ao alcance do movimento. Não há mais uma doutrina dogmática como no tempo do antigo Partido Comunista, não há sequer uma doutrina, falar em doutrina marxista hoje é absurdo, não há, existem inúmeras doutrinas que se pretendem marxistas, mas existe uma espécie de estado de espírito marxista, seria antes uma unidade emocional, unidade da comunidade e é claro que a unidade do movimento hoje não depende mais da adesão a um corpo de doutrina, depende da participação emocional num conjunto de pessoas, a patota, os amigos, é nós contra eles, o sentimento de pertinência do nosso grupo é uma coisa importantíssima e evidentemente nós chegamos ao auge da politização no sentido do Carl Schmitt, a política é um setor onde não pode haver arbitragem racional das divergências, portanto, só resta contar os votos ou as armas. o senso de participação se torna tudo. É claro que o pessoal que é contra isso, os liberais, conservadores, etc., estão muito atrasados nesse negócio, ainda estão discutindo com a doutrina marxista e imaginando que estão lidando com o velho Partido Comunista hierárquico, com aquelas linhas de comando vertical, estão no outro mundo. Nada disso existe mais. e por isso as pessoas têm uma dificuldade imensa de identificar se determinado agente é comunista ou não é comunista, porque eles ainda pensam em termos de uma doutrina ideológica uniforme, e se o senhor não tem doutrina ideológica uniforme, ele vai dizer que não, ele não é comunista. Não é que nem o Marco Antônio, essa besta quadrada? Ah, o Lula não pode ser comunista porque ele jamais nem leu o Marcos. Eu digo, ele lá precisa ler Marx, mas eu disse, durante todo o tempo que eu frequentei essa agência, o único conceito que eu conheci que leu o Marcos foi três pessoas. Eu, o Nabucais de Brito, que era um velho, e o Roberto Negro de Lima, que era um estudante. O resto não lia. Pergunta assim, o Rui Falcão foi presidente do PT que algum dia algum dia leu o Marcos. Ele leu o Manifesto Comunista, que são 40 páginas. E isso foi realmente tudo. No Brasil, as únicas pessoas que leram o Capital foram um grupo de professores da USP. Leram em grupo, porque não aguentavam ler sozinho. Agora, você imagina comparar isso aí com a formação europeia, onde o negro lia Karl Marx durante as férias. O Eric, ele falou, durante as férias eu li o Capital. Depois, eu vou fazer um curso de Economia Política e cheguei a concluir do que aquilo tudo era uma besteira. Então, é claro que a confusão ideológica no meio esquerdista é essencial para a manutenção do próprio movimento. Pode caber qualquer coisa ali dependendo de não da adesão a uma doutrina, a uma ideologia, entre aspas, mas da participação num sentimento comum, que geralmente é definido pelo ódio a um inimigo estereotipado. que você pode chamar de o capitalismo, a igreja católica, o reacionarismo, o fascismo, qualquer coisa desse tipo. Então, na mesma medida, a imensa confusão doutrinal, ela cria um tipo de unidade que o movimento não tinha antes. Uma unidade absolutamente irracional e, por assim dizer, quase que indestrutível. porque não adianta você discutir com ninguém. Essa discussão não vai mudar sentimentos e, sobretudo, se o camarada ouve, ele enxerga você como um inimigo, um adversário, é claro que ele está muito mais apegado aos seus amigos do que um inimigo. Então, esse senso de participação é reforçado por um senso de rejeição, de ódio, de medo, etc. e, em suma, isso aí cria uma barreira intransponível. Quer dizer, a discussão racional ainda podia ser possível com marxistas de tipo antigo, que acreditavam na realidade objetiva da descrição que o marxismo fazia da sociedade, mas hoje, realmente, não é possível. Quando você vê fenômenos, assim como a esquerda, a esquerda juntando, num só bloco, as feministas mais radicais e os machistas islâmicos. Então, tudo é possível. Você junta os gays de Londres, de Nova York, com os assassinos de gays que estão lá no Irã e não sei mais, aqueles caras que jogam gay do alto prédio. E, nas passeatas, eles estão tudo de mãozinha dada. Então, é claro que é uma coisa absurda, mas ela funciona porque é absurda, porque não tem compromisso com a razão e porque é inteiramente, baseado no sistema de interproteção psíquica. Você se integra no grupo para se sentir protegido, compreendido, aceito, etc, etc, etc. Ainda que, na realidade, os seus companheiros não o aceitem. Mas, você pensa seriamente, será que o terrorista islâmico aceita realmente as feministas? Ele aceita como carne e canhão, mas, na atividade pública, eles estão juntos, então, eles se aceitam ali e isso cria um senso de participação numa verdade universal. Todas as pessoas certas estão do nosso lado, as mais diversas, temos a diversidade, pessoas de todas raças, ideologias, religiões, etc, estão todas do nosso lado e nós estamos todos contra os nossos malditos inimigos. você vê que é difícil você tirar o sujeito de uma coisa dessa. Só vai sair, evidentemente, por uma sequência de choques e de humilhações, talvez isso resulte numa crise existencial e numa espécie de revisão do caminho percorrido. Mas o caminho é difícil de percorrer porque ele tem tantos elementos e ele é tão confuso que ele escapa da própria memória. O sujeito não sabe quais as etapas que ele percorreu para chegar aí, não sabe quais são os componentes da sua consciência e não é capaz de fazer o exame de consciência em hipótese alguma. Portanto, se não dá para fazer o exame de consciência, então você tem o preceito da inocência incondicional. Então, com isso, nós voltamos a um fenômeno que aconteceu entre os séculos XV e XVI o surgimento de seitas que surgiram especialmente no meio protestante, quando aparece a reforma protestante, imediatamente aparecem várias seitas que uma não tem nada a ver com a outra. É que você não sabe dizer se elas são protestantes ou não, porque elas às vezes se diziam, diziam selo, mas os líderes protestantes não aceitavam, então é uma confusão. E muitas dessas seitas acreditavam que era a Assembleia dos Santos, elas já eram a comunhão dos santos. Então, você aderiu àquilo, você já está santificado pelo preceito também da predestinação. Se você entrou na nossa igreja, você estava predestinado a entrar, você está predestinado porque você é santo. Se você já é santo, o pecado não está ao seu alcance. Faça você o que fizer, não é pecado. Então, você pode roubar, matar, comer a mulher do próximo, fazer o que você quiser, você está limpo. Essas seitas alcançaram imenso sucesso na época e foram elas que se transformaram mais tarde em movimentos de massa. E esse estado de espírito da inocência incondicional está no fundo de toda esta confusão. Você está entendendo? Então, o que importa não é a autodefinição ideológica do sujeito, mas a comunhão dos santos. Ele está em comunhão com os outros santos. Está entendendo? Então, ele nunca está errado. Esta hipótese está errada completamente fora. Tanto que se aparece alguém que nitidamente pecou e você não tem mais como desculpar o sujeito como acontece agora com o Lula, alguns ficam loucos e continuam insistindo que o Lula é santo e que ele não fez nada. E outros ficam loucos também dizendo que o Lula nos traiu. Ele nunca foi um dos nossos. Ele era um infiltrado. É uma maneira de você conservar o senso da unidade do movimento. Então, esta é a situação na qual nós nos encontramos hoje. que o Lula Obrigado.